Sra. Presidente, hoje pela manhã já fiz a discussão dessa matéria, mas é muito bom ressaltar também a importância. O que nós estamos discutindo aqui, em requerimentos anteriores, é a questão de segurança pública. E segurança pública, na questão do município, fica a cargo da guarda municipal. O artigo 144, parava o oitavo, que não mudou absolutamente nada. Então, há necessidade, e eu agradeço ao Tid, até para eu compartilhar com ele esse requerimento, de convocações de novos agentes do tocante à segurança pública do município, à guarda municipal. Só para fazer uma lembrança, a Lei 13.022, de 2014, faz um adendo que nós necessitamos do mínimo de 200 guardas municipais na Cidade de Franca. E o fixado aqui na Cidade de Franca é 72. Então, você percebe que... E a existência, presidente, que eu consegui, existente, são 62. Já ir para 72, tem uma vacância de 10. Em atividade, só temos 54, 57, Marcelo. E desses 57, 5 encontros se afastados, a pesquisa que eu fiz, por motivo de saúde, por judicial, readaptação funcional, é a disposição. E criou-se mais coisas para a guarda municipal fazer. Também foi levantado, também, e eu estou aguardando agora o retorno, e nós estamos aguardando o retorno do Poder Executivo. Então, a convocação desses novos guardas municipais é de fundamental importância. Por quê? Foi criado, inclusive, para essa casa aqui, a questão da patrulha Maria da Penha. Depois tem a ronda escolares, ronda rural. Depois, fiscalização de postura, fiscalização de trânsito, fiscalização, perturbação de sossego, escota de dignatários. Então, aumentou muito, ampliou as funções da guarda municipal na cidade de Franca. E o que aconteceu, presidente? Houve uma redução do efetivo. Então, de 72, nós temos 57. E desses 57, 5 estão no afastamento. Então, é necessário fazer essas convocações aí, para fortalecer mais, e principalmente quando a gente fala dos prédios públicos. Nós falamos do Cambuí, falamos do Polo Esportivo, falamos principalmente lá do Fernando Costa. E vou lembrar também aqui a Praça da Juventude, e aí vai, nós ficaramos a tarde toda aqui. É questão dos próprios municipais, relativos às guardas municipais. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o plenário. Peça a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Gilson Pelizarro. Senhor presidente, a guarda civil, em todo processo eleitoral, ela é lembrada e procurada, às vezes, ou às vezes, ela procura os candidatos. E sempre é uma promessa, uma perspectiva de melhorar a condição da guarda civil, da estrutura da guarda civil, porque o grande problema não é só a falta de efetivo. Além da falta de efetivo, que nós precisamos fazer com que esse concurso realmente seja... os aprovados sejam convocados, de fato, para ocupar suas vagas na guarda civil, tem uma questão de estruturação da guarda, melhorar as condições de trabalho dos guardas que tem ali. Então, a guarda sempre foi renegada. A prova são os números que foram colocados aqui pelo Della Mota. desde a sua criação, nunca se houve uma preocupação de aumentar o efetivo. Então, agora, já foi feito o concurso, sabe quem foram os aprovados, pelo jeito a prefeitura está com os índices satisfatórios com o número de servidores, na questão do teto de gasto com os servidores, não tem problema nenhum. Estou vendo chamar em várias áreas, na saúde, na educação. Hoje mesmo, nós acabamos de voltar, de fazer um chamamento de 32 professores. E por que não chamar para a guarda civil? A guarda civil é um assessoramento importante na área da segurança pública. Não só para cuidar dos próprios municipais, mas em parceria com outros entes de segurança que nós temos, como, por exemplo, a polícia militar. Então, eu acho que está na hora, o Tígio está de parabéns, o Della Mota, de apresentar esse requerimento. E a gente espera que dê eco na administração, para que o prefeito contemple com o chamamento desses guardas civis, que vai ser importante. Nós já falamos de hienes próprios municipais que foram arrebentados, sucateados. O quinto distrito lá do Liporás, é outro prédio que está lá, um bagaço. E que, se tivesse ronda da guarda civil, não teria acontecido o que aconteceu. O Nadeide é outro. E por que acontece isso? Porque há um descaso nessa área de fiscalização, que precisa ser melhorado. Com a palavra, o plenário. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Bass. Presidente, primeiro, eu quero agradecer a presença de muitos dos que passaram no concurso, estão aqui hoje, o Levi, o pessoal todo aí. Eles vieram acompanhar essa discussão plenária. E eu quero aqui parabenizar Marcelo Tide e Della Mota, uma discussão necessária e importante. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nunca houve uma emenda para a guarda municipal. E esse ano nós destinamos 300 mil, foram até licitados recentemente, devem estar para comprar, duas novas viaturas para a guarda municipal. Então, para ver o carinho que essa legislatura tem com a guarda municipal. E o meu desejo é que a resposta desse requerimento é que não seja chamado 3, 4, 5, mas todos que estão nessa espera, ansiosos por serem chamados para esse concurso. Todos nós sabemos da importância da guarda municipal, dessa ronda, dessa segurança, que Franca está sendo totalmente depredada. Os próprios públicos estão sendo depredados, as placas que guardam a história de Franca estão sendo furtadas, vendidas, derretidas. E nós estamos perdendo a nossa história aos poucos. e a guarda municipal pode ajudar a gente nisso, não só na segurança, mas na preservação, não só do patrimônio público, mas também na nossa história. Obrigado, presidente. Com a palavra, plenário. Peço a palavra, excelência. Com a palavra, vereador Hilton Ferreira. Bem rapidinho, as palavras do Della Mota lá. Della Mota, eu me lembrei aqui, cara, o Tupete, maestro da banda da guarda municipal de Franca, só na banda, me parece que tinha 20 ou 30 elementos só na banda. Fora aquele monte de efetivos que tinha, realmente era um exemplo para o Brasil. E foi se acabando, 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 e acabando, e estamos aí, infelizmente. Mas nós vamos sair no próximo encontro com o prefeito, vamos pedir para ele dar uma atenção especial. Obrigado, senhora. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Tite. Primeiro, eu quero agradecer o Della Mota por compartilhar comigo esse requerimento. E as pessoas que passaram no concurso, que nos abordaram através do WhatsApp, através do Facebook, mandando mensagem. Eu tenho um carinho muito especial pela guarda municipal de Franca, que nasceu em 1988, quando eu estava fazendo tiro de guerra. O Tenente Foquete, que foi o primeiro, ele veio como instrutor, teve o Carrijo Abassi, e a gente vê o carinho que esses profissionais têm. Eu encontro muito com o Antunes, com o Evair, ali no Paço Municipal. E a gente vê essa carência dos espaços públicos, porque não tem a presença de um agente fiscalizador. É importante, porque é sabido por essa casa, inúmeras denúncias, inúmeros apontamentos dos colegas aqui, que sempre estão citando um lugar que não é vigiado. Então, o aumento do efetivo da guarda municipal é urgentemente necessário para que faça a proteção, e precisamos ter mais, se possível, até que contrate novos e faça novos concursos, porque a nossa cidade precisa de pessoas ali, ajudando a preservar o nosso patrimônio. Com a palavra, o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronaldo Carvalho. Também gostaria aqui de parabenizar o TID, de Delamota, por esse requerimento. É notório, e todos aqui sabem disso, que a importância que a guarda municipal tem para o nosso município de Franca. Eu conheço muito de perto o Fernandes, meu amigo, desde quando nós éramos crianças, de infância. Eu vejo o trabalho dele, eu visitei a guarda municipal junto com o Daniel, junto com a Lindsay, e a gente vê o amor com que eles dedicam, muitas vezes sem recursos, mas fazem aquilo que precisam fazer e fazem com amor e carinho. E, como o Daniel disse, a equipe, a Comissão de Meio Ambiente e Animais, através do deputado Arnaldo Jardini, conseguiu uma emenda para duas viaturas, uma delas será destinada à causa animal, que é um outro trabalho também muito importante que a guarda municipal desenvolve, tanto na parte ambiental quanto nos animais. Então, assim, é notório, que precisa, sim, urgentemente, de bruxar em cima desse aumento do efetivo e trazer essas novas pessoas, sangue novo, pessoas novas, para poderem fazer parte do quadro da guarda municipal. Então, assim, fica aqui também o apoio do vereador Ronaldo Carvalho nesse sentido. E, logo mais, daqui a pouco tempo, nós vamos estar lá, eu, Daniel Bassi, Lindes e Cardoso, para podermos fazer a entrega oficial dessas viaturas, que vai muito ajudar o efetivo da guarda municipal de Franca. Muito obrigado.